Fala, galera! Tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma personalização, na verdade, uma customização de um abadá. Amanhã eu tenho um aniversário pra ir de um amigo que faz 40 anos. E vai ser uma festa surpresa. Olha que linda a camisa. Verde lima com azul. E eu vou personalizar. Resolvi trazer aqui pra vocês esse conteúdo. Olha, essa camisa, ela é M. Eu vou com esse shortinho aqui, que ele é cosalto, então eu vou cortar ela estilo cropped. Vou cortar essa manga. Vou abrir um pouquinho mais aqui em V. E aqui eu tenho umas ombreiras que eu tirei de um terninho meu. Eu vou personalizar essas ombreiras. Comprei isso aqui. Eu tenho uma caixinha de bagulhos, de coisinhas. E eu estava procurando algumas coisas aqui. Acabei achando isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Então eu vou personalizar a camisa e vou fazer as ombreiras. Como a gente está no ano de Copa, capaz de eu usar essas ombreiras também pra algum jogo. Bora lá. Eu acho que o que mais vai dar trabalho... É isso aqui. Foi 1,10. Cada montinho desse aqui, ó. Como ele é muito comprido, eu resolvi cortar ao meio... Ó, quer ver? Mostra pra vocês. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar aqui. Vai ficar mais. Posso dobrar também aqui também, né? Cortei aqui, mas estou com um pouquinho de medo. E vou cortar agora ao meio de novo. Achei que essa ombreira assim vai ficar me atrapalhando. Perguntei pra Nazaré e ela me deu opinião cortar no meio. Ó, ficou ótimo que ficou mais volumoso. Essa cola cola muito rápido, ó. Estou passando aqui. Resolvi começar a colar mesmo. Gente, está bonitinho, olha. Quer ver, ó? Eu estou indo devagarzinho. O que está acontecendo? Eu estou colando... Epa, peraí. Colou na minha mão aqui. Eu passo um pouquinho de cola. Essa aqui, cola de tecido. E colo. Passo um pouquinho. Então, daqui a pouco eu vou repetir isso aqui, entendeu? Tô achando legal, vibes, ó. Gente, já terminei a primeira etapa. Vou até pegar direitinho aqui, ó. Olha que lindo. E sobrou, eu vou colocar por cima desse aqui. Vai ficar mais glamuroso. Terminei. Olha como ficou legal. O que eu fiz? Como eu subi até aqui, aí eu passei mais um pouquinho de cola e arrematei com essa lantejoula aqui colada, ó. Aqui em cima eu vou ver o que eu faço. Como ficou legal? E aí, galera? Já cheguei do trabalho. Vou continuar. Está sequinho esse lado. Olha como vai ficar legal. Agora eu vou fazer o outro lado. Aproveitei para comprar mais cola. E também comprei isso aqui, ó. São lantejoulas. Que eu vou espalhar aqui, ó. Cortando aqui o último pedaço. Pronto. Pronto. Vou começar a colar. Estou quase terminando. Confesso que esse foi mais rápido, ó. Esse aqui tem que secar. Esse aqui está pronto. Vou colar aqui. Vou colar nesse aqui. O mesmo que eu coloquei aqui. Depois eu vou espalhar as lantejoulas e volto com vocês. Depois que eu coloquei as lantejoulas. Só colada, tá, gente? Está aqui. Olha como ficou bonito. Estou deixando secar aqui. Chegou a hora da gente montar a blusa. Olha como ficou. Ótimo. Estilo cropped. Abrir aqui. E aqui vai vir as ombreiras. Vou colocar um top. E um short cintura alta. Dia seguinte. Tudo sequinho. Ó. E agora como é que eu vou fazer? Eu poderia colar. Mas como eu vou usar isso em algum momento na copa. Eu vou costurar isso aqui. Aqui. Olha. Eu fiz essa costura. Bem simples. Porque depois é só cortar. Agora eu vou virar aqui. Para vocês verem como ficou. Pronto. Look feito. Ombreiras colocadas. Já fiz a bela make. Olha que legal. Que ficou. Croppedzinho. Ombreira. Costurei. Estou com o top aqui embaixo. Pronto. Essa foi a dica de hoje. Gostaram? Se você gostou. Deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tem muito vídeo vindo por aí. Tchau. 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 Tchau.